E na sua tela, mais uma relíquia disponível na Peregrino Caminhões, Mercedes-Benz 710 no baú, ano 2009, único dono, eu sou o Juliano Vendatruck, estou aqui para mostrar um pouquinho desse caminhão para vocês, no padrão que a gente sempre faz, o caminhão está bonzinho de pneus, com baú de 6,20 de comprimento, caminhão bem originalzinho, e se você ainda não acompanha o nosso trabalho por aqui, Peregrino é uma loja parceira, até anunciamos os caminhões para eles, e volta e meia tem caminhão nesse padrão aqui, disponível na Peregrino, então fica ligado, sempre esteja vendo, às vezes está precisando de um caminhão nesse padrão, aí não perde a oportunidade. Caminhão único dono, baixo KM, como vocês puderam ver ali, a interna nova, é um caminhão bom de pneus, mecânica está em dia, o baúzinho, conforme falei para vocês, é 6,20 de comprimento, tamanho bom aí, muito procurado. Peregrino, loja confiável, pode entrar em contato com o Bruno aí, contato na tela, na descrição do vídeo, também vou deixar um link, só você clicar no link vai cair direto para o Bruno para facilitar seu contato, e está aí, dá para ver que o caminhão é bem originalzinho mesmo, de boa qualidade, mecânica em dia também, além de tudo eles entregam com garantia, então vale a pena conferir, vale a pena chamar o Bruno caso tenha interesse. Olha só um pouquinho mais de pneu desse lado, mas o caminhão está todo bom de pneu. Agora também temos o site vendatruck.com.br, convido você a entrar lá, ver as opções que tem por lá, ainda está em processo de atualização, mas logo vai ter mais opções por lá. Se inscreve no canal, obrigado por acompanhar e até a próxima.